Música Educação no Timor-Leste continua com a taxa, também o que não insira, mas a política do governo não é diferente. Relaciona o assunto, turma e acompanha a pacota de informação no BGMN para Parona. E notificação não é termo legal. Educação no setor ainda não é bem importante para o mundo. Também a educação é uma base de desenvolvimento e nação Unida. Ato de garantir a qualidade da educação no dia precisa, mas não é que não insira, pode suportar o progresso da educação Unida. Mas a realidade da educação no Timor-Leste, da Unida, sai polêmica, estamos menor e não é contratado o Sira, o governo decide onde ele estende o Sira no contrato. Educação é um setor importante no BGMN, onde a rede de ciência não transforma a minha mentalidade, a ética e a moral moral. Educação no BGMN, instituição que a escola Sira, objetivo é preparar estudantes a aprendizagem no dia, onde ele garantir a qualidade da educação e a arreglar. Não é a qualidade da educação, o DGN não é preciso, e a maneira não insira. Tamba profissão, a maneira não insira, nessa vocação Ida Nebe de dica-se da Néantoma onde transmitir conhecimento e ser a Ia para Ia Nebe Precisa. Se a gente não tem fácil, a gente transforma Ida Nean onde tem recurso Ida Nebe e a qualidade. Mas se a gente não tem esforço onde tem o objetivo. Então, a gente não tem papel que se a gente não tem a forma Ia para Ia Nebe para o desenvolvimento da Ida Nean. Realidade é Timor-Leste educação sem problema também o que não é mais política e o governo não é diferente. No meio retina rirão do aruco e sentou o Luneiro moço polêmica e da Cona Bama não é contratado também ministro da Educação lá estende o contrato até continuar a profissão não é menor não é. Situação não acontece onde foi impacto o impacto da Escola Balo e do estudante tem que abandonar o processo de aprendizagem também não é menor e nem ator não é. Também não é não é contratado ser considerado a decisão do Ministro da Educação lá justo no Sira 103 de Tama Durante não é ser a rua não é o serviço voluntário que retam o contrato do seu governo anterior e atingam o rolamento e sentou o nome do nono governo maior política onde lá estende não é contratado o contrato onde logo é falivaga bolsa candidato para o público. de passagem em Ramião vem de Rautama e a esperança da Pátria no Rio de Janeiro desde 2017 eu sou voluntário eu sou diretor eu sou diretor eu sou a universidade eu sou a área de educação eu sou a área de formação de professores então eu sou a área de professores eu sou a área eu sou a área eu sou a área de professores então eu sou a área de escola de férias escola de férias precisa de uma então eu sou a área de professores eu sou a área de professores 20 horas por semana também eu sou a área de professores carga horária depende da carga horária quando toma horas de sala eu sou a área 20 semanas 20 horas 20 horas por semana eu sou a área depois do Ministério de Educação para verificar vários professores voluntários eu sou a área de oportunidade eu sou a área de documentos para o município o município é um caminho para o município para o município para o município depois eu sou o mandato do Ministério agora para ir à escola para verificar vários professores voluntários na rua na rua e aí foi no las roube e no merdou se tu não fala nada o município é um professor e o projeto não é bom o município e o município é um para o município e o município ele fosse fazer seleção de documentos e a minha área de educação área é um licenciado são professores e a paixão do município alunos e a escola quando a companhia ministra minha circular e até tem a minha relação no ministério também foi no mês de gabinete ministra me apresenta coloco problema valor então se até tem que tem meu cartão anexo e o senar então a luta cartão e depois anexo anexo de professores escola e humana anexo a maté vai a recurso humano nacional ou doutor geral administração finance infátio depois ele vai em comunidade cartão e mais é gabinete ministro e jurídico não será prontou tempo tempo vez que você recebe informação relacionada ao projeto mistério é programa de lato é de bolsa candidato no car que lo que tem oportunidade de competir e te vai concorre carrega te passa O que é isso? 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 E não temos graduado em área de educação, não temos capacidade de voto. Também não temos a justiça de lei, o decreto-lei, oitavo governo constitucional, e promulga o presidente da república, e a 31 de maio de 2023 exige o Ministério da Educação ter que ralar concurso para a bolsa de candidatos dos professores por mérito. E ainda não temos que colocar em uma rota, e convida ao animal com a ansira, o contrato termina, a tomar e ter testa. O Ministro da Educação acrescenta, e até para o barato, se hale a verificação da escola, e o processo de ensino e abandona, também lá ir a manorina. Não temos a verificação da manorina, e a completa na hora de ir, no erro de alocar, e a escola precisa manorina. O processo de aprendizagem interrompido, também lá ir a professora. Mas depois de verificar, carga horário dos professores, regime, carreira docente dos professores, professor, e da obrigação atuar 24 horas por semana. A escola bala, não é bem, mas qual é a linha de ancata, lá ir a professores, mas de facto, ser a professora, será lá a manorina 24 horas por semana. Cá, se dá o canorina 24 horas por semana. Então, é assunto, né? A escola, não é bem, mas a situação, né? Precisamente, a diretor da escola, há o exercício ida, ia no agrupamento, atuaré, ia ensino básico central, né? Rony é filial, ser, né? Será que professores permanentes, roto e hanebá, inclui, ser a 4 mil e tal, não é bem, mas foi ainda da, ingresso especial, mas saia, ser no estatuto, nessa, é a carreira especial, o regime carreira especial, ser a ne roto, cumpriu, ser a carga horário 24 horas. Total, manorina encontratado, e a território nacional, nem ministro da Educação, lá estende-se, e nem contrato, a motoc, rihum, idarese. Tamba saída, mas setor da Educação, no Timor-Leste, continua a soro, oi, oi. Será que, setor da Rássica, lá importante, ou, o governo, com a claridade, resolve o problema, refere? Aqui, para a cobertura, Jemen.